e aí pessoal bom domingo a todos é bem-vindos aí o meu canal ó quem tá aqui ó o cheiro gostoso de neném e da mamãe do neném com certeza calma aí tá cheio de leite olha quem tá aqui ó aí tem que revesar aqui né para a gente poder nos alimentar aqui tem que falar baixo por causa dos passarinhos que o passarinho tem que falar alto não tem que falar baixo né dá pra ver a escada deixa aqui fora né que a pessoa passa aqui aí a gente fica ó e aí eu tô dando aula aqui também né tá cheio de coisa de arte tô tentando aqui o quadro eu só dou uma pintada hoje e fazer um tour aqui na na casa não vai comendo aí comem e aí 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 eu tava sonhando ele se assustou quando você tem aqui ó a gente quando você olha aqui os cantinhos aí quando vão aí 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 os seus missões ou você sabe aí e aí quando você faz alguma coisa, eu estava conversando com a França aqui, ela até falou, quando você está fazendo alguma coisa e não está dando certo, você tem que virar a chave, virar a chave, eu vou falar de novo desse negócio da chave, tem que virar a chave de novo, porque não adianta também eu ficar reclamando, fazendo um vídeo reclamando disso, daquilo, que atrai coisa ruim, então a gente tem que se conscientizar também disso aí, ser cabeça firme e mudar a chave, então estou mudando a chave aí, coisas boas a de vir, eu não vou falar o que é, mas eu vou trazer o quadro do Rio de Janeiro, está na venda, aquele ali do Pequeno Príncipe, não, esse do Rio de Janeiro, esse aqui também, os pescadores, eu retratei, eu peguei de modelo, eu e meu amigo Rafinha, esse quadro aqui tem um valor sentimental muito grande, mas está à venda também, não quero vender, mas se pagarem o que eu quero, eu quero R$ 1.500 nesse quadro aqui, se pagar R$ 1.500 para a minha vista, eu vendo, menos do que isso eu não vendo, é o mesmo valor do que o Cristo Redentor ali, esse do Rio de Janeiro, esse daí está R$ 1.500 já com envio, envio para qualquer lugar do Brasil, esse aqui também, não é pelo tamanho, é pelo valor, né, então o que acontece, eu acho que você tem que ter valor, né, nas coisas, eu fiz esses vídeos aí, um pouco de reclamação, eu tenho consciência disso, que eu reclamei bastante aí esses dias, né, da, os três últimos vídeos, eu acho, dois, e isso assim, isso acaba atraindo coisa ruim também, é, não é que eu sou um cara negativo, entendeu, é que eu sou muito realista, eu sou realista, eu falo mesmo o que tem que falar e pronto, acabou, eu não fico, não tenho papo na língua, né, não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada para ninguém, entendeu, então o que eu tenho que falar, eu falo, mas chegou uma pessoa aqui hoje, né, para fazer a entrega, e abriu minha mente de um jeito assim, que caramba, cara, então é, eu estou mudando a chave, eu que tenho para falar para vocês, estou mudando a chave, mas não vou falar o que que é, depois vocês vão saber o que que é, né, eu vou contar em vídeo também, porque no vídeo, no vídeo vocês vão saber o que que é, porque vai ter pessoa interessada no que eu vou fazer, é, vai ter grandes mudanças, né, graças a Deus, então é, eu não sou acomodado, eu gosto de correr atrás, de ir para frente, né, de, de querer fazer as coisas, é isso que eu vou passar para o meu filho, porque o filho tem que ter garra na vida, tem que ter gana de conseguir as coisas, né, é, não é ganância, é gana, né, é aquela, caraca, pô, eu quero ter um, né, quando ele tiver lá, é, 10 anos de idade, ô pai, eu queria um, um lego, tá filha, então pega o martelo ali, me ajuda a montar uma tela, eu vou ensinar isso para ele, que para ele ter as coisas, ele tem que correr atrás, entendeu, eu não sei se eu estou explicando bem para vocês, né, mas é isso que eu penso, eu acho que quando você quer alguma coisa, você tem que correr atrás, né, e eu andei reclamando muito, né, esses dias aí também, né, de coisas assim que vai demorar um tempo, né, o NFT, ele vai demorar um tempo, ele é uma coisa que vai, vai, já deu certo para mim tudo, eu tive aquele bloqueio e tal, mas é normal, é uma coisa que já deu certo, vai dar certo, tá dando certo, né, e ninguém vai me parar por isso, ninguém vai derrubar a gente, ninguém vai tirar nós do nosso lugar, e Deus no comando, né, Deus está no nosso comando, e Deus trouxe uma pessoa hoje aqui maravilhosa, conversou com a gente, né, abriu nossos olhos, né, a França, ela é mais sossegada do que eu, né, eu tenho o meu jeito, ela tem o jeito dela, você vê que ela tem um jeito mais calmo, eu já sou mais agitado, né, mas nem por isso ela deixa de ter uma visão das coisas muito boa, então a gente trabalhando junto, a gente chega mais longe, né, então o que acontece, eu já tinha virado a chave tudo, mas tinha essa pequena reclamação que eu estava tendo dentro de mim ali, então a partir de hoje já tirei isso, né, estou passando para vocês também, se você tiver alguma coisa, eu contando assim, fica mais fácil também eu liberar isso, entendeu, tem gente que não entende porque eu faço esses vídeos, mas o meu canal é um documentário, é uma coisa que eu faço que depois eu fico olhando, caramba, olha o que eu falei, olha o que eu fiz, olha no que eu me transformei, galera, se vocês pegarem um ano atrás, eu estava morando em São Paulo dentro de um quarto, entendeu, dentro de um quartinho, pequenininho, cara, entendeu, eu vim para cá, cara, eu não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, eu tinha, né, Sim, isso que é superação, então, pô, você chegar aqui e você largar tudo, você fala, ah, não vai dar certo, tá, é muito fácil, cara, o difícil é continuar, o difícil é continuar, mas é prazeroso, né, o que é mais difícil é mais gostoso, então o que acontece, só que quando às vezes você abre a brecha, aí você começa a reclamar, você começa a ficar chateado e tal, isso me fez ficar doente, fiquei com dor de garganta, tudo a Franci viu, ela falou, pô, você não quer ir no médico? Eu falei, não, não é isso, é que eu estou meio ruim com outras coisas, porque reclamação, reclamação ela te traz coisa ruim, então, estou tirando isso daí de mim, estou aprendendo a ser mais calmo, né, de certas partes, assim, né, e aí muitas vezes a pessoa pega o meu canal e fala, pô, o cara está falando umas coisas ali, só que você tem que ver lá no começo, você tem que ver quando que eu abri o canal, o que eu fazia ali em São Paulo pra poder pagar o meu aluguel, comprar um tênis, a minha mãe não junto comigo, a minha mãe não junto comigo na, como é que é o nome? Na Paulista, me ajudando, cara, eu levava o carrinho, eu estourei, foi com a minha coluna e meu joelho aqui, eu não consigo nem andar direito, né, mas tem que ir, tem que fazer as coisas, porque ninguém vai fazer pra mim, então, eu sou um cara de superação, entendeu? Minha vida dá um livro, então escreve um livro, né, o Marcelo Farias está escrevendo um livro, uma biografia minha, inclusive a gente está fazendo de novo, né, a biografia, então, é, o que acontece, é, eu sei que muitas pessoas se inspiram em mim, né, mas eu sou ser humano também, né, às vezes a gente fica a pé da vida com algumas coisas aí, ó, eu peguei, eu falei lá, galera, vamos lá, vamos falar, tal, não sei o que, negócio da cripto, tal, porque a gente fica puto, né, meu, porra, é fogo, todo mundo trabalhando ali com trabalhos originais, tudo, e que nem o meu amigo Alziro foi banindo da plataforma, né, porra, injustamente, o cara fazendo uns trabalhos ali legal, porra, a gente fica chateado, né, mas, é, o que eu tenho pra falar pra vocês é que, é, eu sou, eu sou um vencedor, né, tô aqui, né, cheguei aqui sem nada, é, tô conquistando o meu espaço, né, aqui é uma cidade muito bonita, muito boa, muito, as pessoas são muito educadas, né, é, as pessoas aqui, elas, é, não, se você tá vendendo um quadro por 300 reais, a pessoa paga 300, se você vender um quadro por 1.500 reais, a pessoa não pergunta o preço, se ela tiver o dinheiro, ela paga, certo? Então, aqui o pessoal tem uma mente diferente do que tem lá pra cima, assim, em São Paulo, no Rio, ali, né, que é, mas aquela pechincha, aqui não tem isso não, é o valor e pronto, você tem um produto, a pessoa não tem, ela tem que pagar o valor, não que eu vá pegar um quadro e supervalorizar, não, tô vendendo a 5.000, o quadro vale 1.500, né, não tem, não é isso, mas tô aprendendo muita coisa aqui bacana, a gente aprende também, né, a gente aprende a se valorizar, valorizar a nossa família, né, valorizar a criança que a gente, eu tô aqui, eu tô com uma dor na coluna, vocês não têm noção, eu não posso nem ficar em pé assim com ele, e eu tô, aí a Fran se falou, quer deixar ele na cama, eu falei, não, eu vou fazer um vídeo aqui segurando ele, eu tô aqui, tô até suando já, de tanta dor que eu tô na coluna, mas eu fico que é meu filho, né, eu tenho que fazer tudo por ele, ele tá me dando um gás, vocês não têm noção, é, dá valor a quem tá com você, né, é, a França aqui, ela passa a noite desacordada, entendeu, eu vejo, né, ela não consegue dormir direito, ela comeu ali rapidinho pra pegar ele, eu falei, não, eu vou fazer o vídeo, vou ficar com ele, vai lá, tá passando pano, entendeu, aí tem dia que eu passo pano, limpo, eu não consigo, galera, passar pano nem limpar, mas eu faço, por quê? Porque eu tenho que fazer, a gente não tem empregada, né, a casa é grande, é bonita, espaçosa, gerejada, tudo, pô, é lindo o lugar, mas a gente tem que batalhar pra estar aqui, tem que batalhar pra estar aqui, aí chega alguém aqui, posso usar o banheiro, o banho tá todo mijado, cagado, tudo, não dá, né, veio, veio, veio hoje um pessoal aqui, né, é, veio fazer um negócio aqui, não vou falar o que que é, porque aí tem a ver com o que eu quero depois falar pra você, aí veio fazer um negócio aqui, eles vieram em casa, um rapaz, uma moça, já pensou se eles estão, né, se nós aqui, se ele quer usar o banheiro, o banheiro tá sujo, a casa tá toda suja, de perna pro ar, não gosto, tem que tá tudo limpinho, as coisas, então a França, ela tá com o bebê toda hora, não dá, aí eu tenho que fazer, quando não dá, por exemplo, que nem agora, tô gravando vídeo, ela tá ali, né, tá ali fazendo. Então, daqui a pouco vai vir o Marte, aí o Marte tava lá com o pai dele, vai vir pra cá, vai ficar aqui, aí a gente vai ter que ficar com ele, aí eu tenho que abrir mão ali, não dá pra ficar desenhando hoje, né, dá pra me entrar um pouco, desenhar um pouco, mas não dá muito, então a gente tem que se virar nos 30, então a vida é isso, tá, é, cheio de desafios, eu não tô aqui por nada, né, eu não tô aqui, ah, você tá aí de bobão aí, né, você só tá no computador, cara, vocês não sabem nem o que a gente vai fazer, o que a gente tá pensando, o que a gente, as entrelinhas, né, quando fecha as cortinas, cara, a vida é difícil, não é fácil, só que você tem que correr atrás, entendeu? Então, se eu cheguei até aqui, né, se eu tenho aqueles desenhos que eu guardei, que eu nem sabia que eu ia transformar em NFT, em digital, é porque Deus sabia que eu ia tá aqui, ele abriu as portas pra mim, né, só que eu quero deixar nesse vídeo o seguinte, que tomem cuidado com pessoas, oi? Tomem cuidado com pessoas, né, tem muitas pessoas mal intencionadas, más amizades que também te influenciam, tá, e aquela coisa, nossa, minha coluna tá doendo, aí aquela coisa de, é, que eu tô falando pra vocês, né, que eu, tem hora que eu reclamo muito, aí eu paro, penso, falo, não, tô reclamando demais, vou parar, e vou botar a mão na massa, vou fazer outra coisa, entendeu? É isso, é isso que eu tô fazendo, e por isso que eu queria fazer esse vídeo, né, é... É isso aí, aí o que acontece, então, é, a gente vai mudando, né, a gente vai passando tempo, vai vendo, é, filho, casa, as coisas, a gente muda a cabeça, né, então hoje eu tô mais preparado pra vida, né, é, esses dias eu, eu, eu tava pensando, caramba, eu vou largar tudo, vou vender esse computador, meu, vou arrumar um emprego numa indústria, falei pra França, aí, cara, vou arrumar um emprego ali na indústria e tal, não sei o ela, não, oi? É, tem hora que você pensa um monte de coisa, mas foi um dia só que eu pensei, no outro dia eu já mudei a chave, já virei, falei, não, 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 vou fazer isso, isso, chamei ela, tal, 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 porque ela tá comigo, então ela tem que, tem que tá comigo, né, que às vezes a pessoa que tá contigo fala assim, ah, não tô nem aí pra você, quero que você se dane, procura aí o que fazer, né, mas ela não, ela tá firme, tá forte, a gente tá junto, ai, deixa eu sentar que tá doendo muito minha coluna, e estamos aqui, firme e forte, né, eu e ela, a gente é firme como rocha, e vamos que vamos, né, é, um mundo nessa loucura de pegar um mendigo e endeusar, né, até o Flow Podcast, pô, o Igor convidou o cara lá, porra, eu gosto da cara do Flow, eu gosto do Monarca e do Igor lá, os caras chamaram o cara, não tenho nada contra ele, entendeu, mas eu acho que tem vários artistas, várias pessoas, assim, bacanas, né, pros caras chamar, pra contar uma história classe A, tal, mas sei lá, cada um, cada um, né, os valores estão muito invertidos aqui no Brasil, não sei se é no mundo todo, né, mas eu acho que aqui no Brasil tem muita coisa invertida, né, cara, é, muita coisa de política também, o pessoal aí se matando por negócio de política, é Bolsonaro, é Lula, cara, se os caras ganharem, os caras não vão estar nem aí com você, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, entendeu, não é político que vai correr atrás dos nossos sonhos, quem vai correr atrás dos nossos sonhos somos nós, né, eu vou correr atrás do meu, tô correndo atrás do meu, tô indo atrás do meu sonho, né, não tô prejudicando ninguém e eu acho que se eu não voto, é, uma coisa minha que eu tenho dentro de mim, que eu acho que o político sou eu, eu sou político, eu sou meu prefeito, eu sou o meu presidente, eu sou presidente daqui da região, eu faço coisas boas pra região, então eu sou presidente daqui, ajudo pessoas, faço vídeos, recebo mensagens de várias partes do Brasil, pessoas perguntando como que é isso, como que é aquilo, é, tento ajudar de alguma forma, né, também sou ser humano, reclamo, falo, falo besteira, falo bobeira, depois volta a falar coisa certa, coisa normal e assim vai, a gente tem altos e baixos, altos e baixos, aquele cara que é muito certinho, que é muito bonzinho, você pode se preparar que ali tem coisa ruim, eu tenho meus altos e baixos, altos e baixos, né, ela se assustou, sabe levantar, então o que acontece, a gente tem que tá preparado pra tudo, né, que nem numa guerra lá, que nem a guerra da Ucrânia e da Rússia, mas não com armas, né, a arma que a gente tem que ter, é, nossos corações, sentimentos, né, e, é, quando minha mãe faleceu, né, quando eu cheguei aqui encontrei um tipo de pessoa que não me recebeu bem né, acabou que não dando certo, conheci a França aí que é totalmente diferente, a gente se deu bem apesar das diferenças que é grande, que ela tem um lado dela lá que é, né, que eu falei que é mais calma, eu sou todo todo querer fazer as coisas mais rápido né, mas a gente se dá bem em outras mas você sabe que isso equilibra a relação então, isso também equilibra se não fosse assim, ia ser muito de honrado equilibra e também é o seguinte, por exemplo ela é mais calma, eu sou mais agitado a gente equilibra isso, né então o que acontece eu acho que a relação é isso tem gente que vive 50 anos você vai ver lá com a pessoa, só dele olhar pra pessoa, ele fala assim, caramba, eu já sei o que ela quer igualzinho, né, meu pai? só que eu me verso meu pai é mais calma e eu não vou agitado a tua mãe é, né, ela vem a mãe dela vem aqui, nossa tá dando até cãibra no dedo a mãe dela vem aqui ela vem aqui, ela vem aqui fazer aí ela vem, quer passar pano quer ajudar, quer não sei o que quer pegar a criança aí quer dar mamadeira pro Marte ela ajuda, ela é fogo ela é que nem eu a milhão fazer tudo pra hoje ah, é, é meu aniversário dia 17 eu esqueci dia 6 dia 6, né então aí o que acontece então é assim as diferenças fazem a gente ficar junto porque se eu fosse muito calma ah, não, tá bom não sei o que, né ela ia ser também aí ia ficar aquele marasmo então não é eu já sou agitado ela é desse jeito aí dela e, né não tem jeito e pra gente viver junto com uma pessoa tem que viver com as diferenças todinha da pessoa você tem que aceitar se você não aceitar aí, por exemplo aí, ah, o França eu não quero mais ficar contigo tal aí eu vou arrumar outra mulher é a mesma coisa todo mundo é igual todo mundo tem é, altos e baixos todo mundo é sangue e carne é, boca de peixe e eu sou do meu jeito aí se eu arrumo outra pessoa outra pessoa vai falar caramba, ele é mó agitado então, não eu acho que eu encontrei a pessoa certa que é ela a França acho, acho tenho certeza tenho certeza tá bom e eu creio que é aquela aquela velha história, né de você pô, você tá procurando um amor não sei o que cara esse negócio é pra conta de fadas a gente acha uma pessoa ser humano o ser humano a gente começa a amar a partir de certo momento você vê os defeitos da pessoa aí você vê os valores da pessoa aí você fala pô, eu amo essa pessoa vou ficar com ela então, eu acho que seja isso, né e ela me dá muita força eita, tá se preguiçando já vai acordar eu acho que o que faz a gente tá unido assim, né é é isso aí as diferenças e as coisas certas que a gente faz né os acertos também né e é isso aí galera não vou me estender muito que eu já falei pra caramba vou ficar aqui com os comedores de batata não dá pra acender aqui, né vai coisar a olho dele não não vou acender vou ficar aqui com os comedores de batata pra terminar esse vídeo aqui tá vendo? depois eu vou fazer um vídeo dele aí beleza? então é isso vamos com tudo vamos pra cima vamos pra cima vamos lá vamos que nós vamos vencer certo? mas é brasileiro não desiste nunca valeu vamos ficar com ele aqui o sono dele já tô até sem braço sem coluna mas é isso ó